Fim do RG e do CPF. As pessoas estão com muita dúvida a respeito do novo documento que o governo federal acabou de lançar. Me acompanha aqui nesse vídeo se você também tem essa dúvida, mas por favor, não esqueça de compartilhar essa informação que é muito importante nas suas redes sociais. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Vou falar da nova carteira de identidade lançada pelo governo federal que traz o registro único. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um convite especial aqui para você que quer receber as informações do canal, mas ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade, já se inscreva e ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. Eu agradeço a todos que são inscritos e, é claro, quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que têm deixado comentários nesse canal. Essa novidade segue o modelo de identificação de outros países, ou seja, é um padrão internacional de registro. O anúncio da nova carteira de identidade, no finalzinho do mês passado, fevereiro de 2022, teve a assinatura do presidente Jair Bolsonaro. No caso, o novo documento tem como principal mudança o registro único para cada cidadão brasileiro, ou seja, não haveria mais a necessidade do CPF e do RG. Apenas um número único, o que causou muitas dúvidas para as pessoas. Então, vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para eu saber se você está recebendo essas informações. Vamos tentar entender juntos aqui. Afinal de contas, o governo pretende evitar fraudes que aconteçam e, da mesma forma, eles vão fazer uma digitalização do documento com a possibilidade de uma cópia de digital autenticada que fortalece o esquema de segurança. Eu estou falando do registro único e cópia digital. Segundo o anúncio do governo federal, o número do dito registro único será justamente o número que já utilizamos no CPF. Portanto, o número do RG, que usualmente também nós decoramos, não será mais necessário. Além disso, o documento virá com uma cópia digital para que todos possam atualizar a identidade. Assim, de forma semelhante ao cartão de vacinação digital, você poderá acessar o seu RG diretamente do seu aparelho celular. Inclusive, essa cópia digital será autenticada por meio de um sistema de QR Code, aquela leitura que você faz através do seu celular, que vai possibilitar a verificação do documento, mesmo que o indivíduo esteja offline, ou seja, sem internet. Logo, será possível sair de casa despreocupado, sem saber onde está o seu RG, na carteira ou não, pois apenas com o celular no bolso, você vai conseguir informar os seus dados, caso for necessário. Então, a validade aí, e também as novidades, para que nós possamos entender, mas não é bem por aí, tá? Porque as novidades vão muito além de uma cópia autenticada do seu registro único. Dessa forma, o outro fator muito interessante, também chega com essa novidade na identidade, que é a validade estendida. Isso porque a nova carteira de identidade, eles vão ter aí 10 anos de validade, exceto para os cidadãos aí acima de 60 anos de idade. A mais, a carteira também permite que você inclua o nome social na identificação, sem que haja necessidade de reajustar todos os demais documentos. Por fim, vale ressaltar aqui que até março de 2023, então nós temos aí um ano pela frente, todos os brasileiros precisarão estar com o documento atualizado. E basta recorrer aí a alguma Secretaria de Segurança Pública do seu estado para conseguir fazer essa documentação. Eu aconselho que o quanto antes você já possa fazer essa liberação aí, já está sendo feita a partir desse mês de março de 2022, eu já vou procurar para fazer o meu documento. Então o governo federal anunciou a criação da Carteira Nacional de Identidade, unificada, né, em todo o Brasil. Não é motivo, é claro, para correria e desespero. O novo RG vai usar aí o Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF, como identificação única dos cidadãos. A emissão da carteira vai ser totalmente gratuita, então você não vai pagar nada por isso. E os institutos de identificação terão um prazo aí, até 6 de março de 2023, para se adequar à mudança. O decreto, ele entrou em vigor, ou seja, passou a ter a validade, agora no dia 1º de março de 2022. Segundo o governo, os documentos continuarão sendo emitidos aí pelos órgãos estaduais, como Secretaria de Segurança Pública, mas terão o mesmo formato de padrão de emissão. Ao receber o pedido do cidadão, os órgãos estaduais de registro civil validarão a identificação pela plataforma do governo federal, que é o gov.br. Além do documento físico emitido no papel, que você costuma carregar aí na sua carteira, o cidadão também poderá acessar a nova identidade de forma digital, através do seu aparelho celular. Gradativamente, ou seja, aos poucos, deixaremos aí de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados brasileiros aqui, e mais o Distrito Federal, cada um com uma carteira. Isso vai acabar, haverá uma identificação única do cidadão. É o que destacou aí Luiz Eduardo Ramos, secretário-geral da Presidência da República. Então o que vem trazer aqui é uma forma de segurança para a população brasileira. O novo documento é considerado mais seguro, como eu disse, porque ele vai permitir a validação eletrônica e a sua identificação pelo QR Code, inclusive aí se você estiver sem internet. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Anderson Torres, lembrou que, da forma como está hoje, os cidadãos poderiam ter até 27 documentos de identidade, com números diferentes, emitidos pelas unidades da federação, o que facilita a prática de diversas fraudes e crimes. Eles querem avançar para um novo tempo de controle, de seriedade e tranquilidade para a população brasileira. Com a mudança, caso um cidadão emita a nova Carteira Nacional de Identidade em uma unidade da federação diferente, o documento vai contar como segunda via, uma vez que estará vinculado ao número do CPF. Caso a pessoa que peça a identificação não tenha ainda o CPF, o órgão de identificação local faz de imediato a inscrição dela, seguindo as regras estabelecidas pela Receita Federal. Como eu disse sobre a validade, quando estiver disponível o novo RG, terá validade de 10 anos, os documentos atuais dos cidadãos com idade até 60 anos serão emitidos para até 10 anos de duração. Para os maiores de 60 anos, o RG antigo continuará valendo por tempo indeterminado. Compartilhe essa informação agora. Para os maiores de 60 anos de idade, o RG antigo continua valendo por tempo indeterminado. O governo também destacou que a nova Carteira Nacional de Identidade vai passar a ser o documento de viagem. Por causa da inclusão do código do padrão internacional, que pode ser lido pelo equipamento, trata-se de um código MRZ, o mesmo usado nos passaportes. Uma novidade aí, principalmente para quem viaja, o governo também destacou que a nova Carteira Nacional de Identidade passa a ser utilizada como documento de viagem. Compartilhe essa informação e já vai atrás, a partir agora do mês de março de 2022, de tirar a sua nova carteira, o registro único, que vai ser exigido obrigatoriamente a partir de março de 2023. Compartilhe essa informação. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreva e ative o sininho das notificações para poder receber os vídeos. Eu agradeço pela presença de todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.